Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou ensinar vocês uma receita diferente de pão de goiabada com coco Isso mesmo gente, um pão que fica super recheado, que é muito, muito simples de fazer e de uma forma diferente Então se você quer aprender a fazer, fica comigo até o final do vídeo, bora lá aprender a fazer essa delícia Gente ó, primeiro de tudo eu vou derreter aqui ó, 300 gramas de goiabada Coloquei aqui, já liguei o fogo e acrescentei meio copo americano de água ou 100 ml de água Vou ir mexendo aqui, misturando até que ela se derreta por completo, tá? Em seguida a gente vai preparar, enquanto ela esfria né, a gente vai preparar aqui a massa do pão Bora lá então gente, tá iniciando aqui ó, já vou colocando aqui na vasilha e já vou mostrando pra vocês quais são os ingredientes que a gente vai usar Então aqui, vou iniciar aqui colocando o fermento Vou colocar aqui ó, um ovo, ele tá assim que eu tirei aquela pelezinha que tem né, pra evitar que fique cheiro de ovo na massa do pão Vou colocar aqui ó, seis colheres de açúcar e uma pitada de sal Ah, o fermento eu não falei ó, o fermento eu usei 15 gramas de fermento, tá? Se você não tiver como pesar em casa, você pode tá usando uma colher de sopa bem cheia, que é o equivalente Aqui eu tô usando 100 ml de óleo E aqui ó, eu tô usando 200 ml de leite morno Só que esse leite eu não vou colocar ele todo né, vou deixar só um pouquinho No final Agora eu vou misturar esses ingredientes aqui com a água do fuê Gente, eu acho que eu interromper aqui, já coloquei minha luva que já já vou colocar a mão na massa Vou interromper aqui pra me mostrar aqui pra vocês ó, o ponto que ficou a goiabada né Vocês viram que eu coloquei ó, não tem segredo nenhum, só coloca água, deixa no fogo e vai misturando Ó, eu deixei nesse ponto aqui, porque não pode deixar muito molho também não Senão depois dificulta na hora de passar ela no pão ó Deixa aqui nesse ponto, agora eu vou deixar ela esfriar um pouco Pra depois colocar na massa do pão Gente ó, já misturei Aqui agora Vou acrescentar metade da farinha Gente, dê opção aí né, escolha sempre uma farinha de boa qualidade pra você fazer massa de pão Faz toda a diferença E sempre tem que ser farinha sem fermento Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei nessa receita Que é pra vocês não terem dúvida, tá bom? Agora sim, a massa já deu endurecida E eu vou colocar a mão na massa, meu povo Vamos lá colocar a mão na massa Gente, muito cuidado na hora de acrescentar a massa, de acrescentar a farinha na massa Pra que a sua massa não fique pesada, não fique aquela massa seca, tá? É muito importante prestar muita atenção nisso, ó Não é uma massa que fica grudando, mas ela também não fica massa seca É uma massa bem macia Gente, olha só, sovei essa massa aqui, ó Por mais ou menos uns 8 minutinhos a 10 minutos, mais ou menos, tá? Sovei bem sovado É uma massa bem macia, bem fácil de trabalhar Agora, vocês não precisam deixar ela crescer até dobrar de tamanho Vocês vão colocar ela aqui dentro da vasilha Vão cobrir com pano de prato E vão deixar ela apenas descansar Por mais ou menos uns 10 a 15 minutos Não precisa dobrar de volume, tá bom? Porque como vai ser uma massa que ela vai ser, vamos dizer assim, recheada Não tem necessidade de deixar ela dobrar de volume A gente vai deixar ela crescer depois que a gente rechear, tá bom? Gente, ó, deixei a massa descansar Vou abrir ela aqui e dividir em 3 partes Todas essas 3 partes eu vou estar abrindo ela com a ajuda do rolo de macarrão Se você não tiver rolo em casa, pode estar utilizando uma garrafa de vidro Que vai ajudar a abrir essa massa também E a gente vai pegar a goiabada, né? Que a gente derreteu E quando ela estiver já fria, a gente vai usar pra poder rechear aqui os pães Se você não derreter a goiabada, gente Vai acontecer que o pão, ele vai ficar recheado Mas não tão bem recheado quanto esse, né? Esse fica um pão super recheado Então vocês vão pegando as colheradas E espalhando bem assim, ó Como vocês estão vendo aí no vídeo Sobre a massa Depois vocês vão fechando nas laterais, tá? Vai dobrando as laterais aí E vai fechando Tipo esses rolinhos, ó Recheados com a goiabada Em seguida você fecha essa dobrinha Que fica, né? Vamos dizer, essa costura que fica E aí faz esse mesmo processo com as 3 partes Tá? Só toma cuidado pra não abrir muito a massa A minha acabou ficando bem fininha Mas também não tem problema, tá? Vai ficar, vai dar certo do mesmo jeito Então, ó Terminando de arrumar Vocês vão fazer uma trança Com essas 3 partes Uma trança normal, né? Uma trança comum Ó Aqui vai dar uma trança pequena, tá? Mas depois ela cresce bastante E aí vai ficar uma trança bem bonita Gente, ó Aqui fiz a trança Com a trança pequena, tá? Coloquei aqui nessa forma Aqui assim, ó, gente É porque a massa Ela, na hora que eu tava fazendo, né? Afinou demais a massa Aí ela ficou assim, ó Mas aqui eu vou deixar crescer E vou levar pra assar E depois eu mostro aqui o resultado pra vocês Gente, olha só como cresceu Eu deixei aqui dentro do forno desligado Agora eu vou levar pra assar Tem 30 minutinhos mais ou menos Só que aqui tá bem calor Então já cresceu bastante, ó Vou deixar aqui assar É... A 200 graus, tá bom? Figuei o forno a 200 graus Assim estiver pronto Eu venho mostrar pra vocês E a gente terminar de finalizar com o coco Gente, ó O pão já assou Ficou no forno por cerca de 40 minutos Tá? Agora eu vou pincelar aqui A goiabada derretida por cima Vocês podem estar pincelando margarina Leite condensado Mas eu resolvi pincelar aqui Só um pouquinho de goiabada Pra poder grudar esse coco Ó, que eu tô colocando aqui por cima Gente, pensa na delícia que fica Esse pão de goiabada com coco Gente, ó Eu parti aqui o pão Pra mostrar pra vocês Como que fica super recheado por dentro, ó Ficou bem assadinho Bem recheado Então façam aí, ó Na casa de vocês, tá? Vocês vão amar, gente Fica uma delícia esse pão Muito bem recheado com goiabada E quem não gosta, né, gente De um pão recheado com goiabada É simplesmente maravilhoso E o coco, né Dá um sabor especial E deixa essa receita completa Gente, receita aprovadíssima Façam aí na casa de vocês É uma delícia esse pão Tá? E rende bastante também Então, ó Façam aí Depois me liguem nos comentários O que vocês acharam Se gostaram da receitinha também Compartilhe Já deixe seu joinha Se você ainda não deixou Gente, ó Qualquer dúvida Vou deixar tudo anotadinho Aqui na descrição do vídeo Tá? Olha aí Fica super macio E super recheado Então, façam aí, viu Não passe vontade Gente, é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado da receitinha A todos, meu Muito obrigada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus